Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Tudo bem com vocês? Espero que sim, todo mundo tranquilo, em pleno aí fim de feriado né caros Hoje é dia 7 de setembro de 2021 e cá estamos, acabei de voltar de viagem Vim do Paraná, fui visitar minha família lá, meus sogros né E cheguei agora, agora são 22h50, daqui 10 para as 11 E eu tinha sim que já gravar esse conteúdo para poder mostrar para vocês Depois eu descanso né, e amanhã com certeza né, a partir de amanhã tem uma avalanche de conteúdo Porque muita coisa chegou no jogo e é importante que a gente comente Mas se tem uma coisa que ainda não saiu do jogo é o bug da chuva moleque Olha aí ó, chovendo de novo Galera é o seguinte mano, nesse vídeo peço para vocês, como todos os outros né Que já deixe aqui o seu like matadeiro, que muito auxilia o trabalho que eu faço Você sabe que é muito importante, se ainda não for inscrito no canal Seja muito bem-vindo também, se inscreva, conheça o conteúdo, dá uma olhada, participe das lives Gostando, meu é um prazer tê-lo aqui Se inscreva e ative o sininho para não perder nada Galera, o que acontece? Eu estou aqui nesse vídeo, como vocês já viram na thumbnail, no título e tal Para mostrar para vocês essa belezinha aqui ó A lâmina astral Para quem não está ligado, embora eu já tenha falado e tal, mas enfim Pode ser que alguém não tenha ouvido, não tenha visto o vídeo Galera é o seguinte, a lâmina astral é uma das duas espadas criadas pela comunidade Pela galera da Mentors Guild, no qual eu faço parte também, graças ao convite da Ubisoft Mais uma vez, muito obrigado O pessoal fera dentro da franquia e tal E mano, nem sei o que eu estou fazendo lá, eu sempre falo isso e é verdade, meu Existiu, né, na comunidade da Mentors Guild Um concurso para que a gente pudesse criar uma nova arma para Assassin's Creed Valhalla Duas foram escolhidas e uma dela é a lâmina astral Primeiramente, ela estará disponível para a galera da Mentors Guild E depois para todo mundo, ou seja, você vai sim receber a lâmina astral Através da Ubisoft Connect, provavelmente ainda este ano, tá pessoal Como hoje era a data oficial que a arma estaria chegando para todos os membros, né, da Mentors Guild É claro que eu estaria mostrando ela para vocês, para que vocês já possam ter uma ideia de como a espada é Quais seus atributos e, né, como, né, ela se comporta dentro do jogo Então vamos lá Galera, essa é a espada Lâmina astral É, pode ver ali, ó Incrustada com a estrela dos mentores Esta lâmina corta profundamente O seu, o seu, o seu perk, né, o seu atributo, tal, é aumentar o dano crítico depois que você faz uma esquiva Então você fez uma esquiva durante 3 segundos ali, posteriores àquilo, né Você vai ter aí um boost de mais 20 de dano crítico Já aproveitei e coloquei aqui um aumento de dano corpo a corpo depois de esquiva E também chance como também dano crítico para melhorar aí a função, né, da minha espada Ó, vocês podem ver Ela é uma espada diferenciada, né galera Aparentemente uma espada ISO E já aviso Não Até o momento, pelo menos Eu dei uma fuçada meio que rapidão no jogo Como eu falei pra vocês, eu acabei de chegar de viagem E eu olhei e não tem nada, assim, que... Que justifique, né Essa espada curta, essa espada de uma mão, tal, ISO Dentro do jogo Dentro da lore do jogo, né Eu sei que muita gente gostaria, assim como eu também De que essa espada, ela chegasse no jogo com uma história, né Um motivo, o porquê ela tá aqui Imagina uma missão, então Seria lindo, seria maravilhoso Mas não, não tem nada Ela simplesmente vai aparecer pra você E fim, pelo menos, até agora Uma coisa que eu tenho a dizer pra vocês, pessoal Que... Eu não sei, mano Essa espada, ela tá com cara de que não tá terminada ainda, mano Eu não sei Eu tô sendo bem honesto, bem sincero com vocês A impressão que ela dá pra mim É que ela ainda não tá pronta Por que eu falo isso? Prestem bem atenção nela, cara Não tem nada Não tem um brilho Pô, é uma espada ISO Espada ISO Cacetada, mano Brilha pra tudo quanto é lado Nem sequer o brilho de lâmina Existe na espada É como se o projeto ainda não estivesse pronto Todos esses lances meio que branquinhos que a gente tá vendo nela Tanto aqui no cabo, né? Como também os sinais ISOs que a gente vê na própria lâmina Mano, só tá desenhado Eles não estão brilhando Pô, Calil, é grátis, seja grato Não, não é isso, mano Na moral Pô, né Eu sou muito reclamão Eu sei, eu sou muito chato Mas, ó Vamos ver o seguinte Saindo dessa espada Eu vou pegar qualquer outra arma aqui Qualquer uma Qualquer uma mesmo Sei lá, mano Vamos, ó Aqui, ó A joiosa Olha a diferença Ela também é uma espada gratuita Entre aspas, né? Tá na DLC Então tem que pagar pra usar Ok Mas, olha aí Tem brilho na lâmina Tem brilho no cabo O dourado Ó, melhor, 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 melhor Vou pegar uma arma ISO A Excalibur Mano Olha a Excalibur Lembra todos os pontinhos que eu falei? Olha a do cabo Brilhando Tá vendo? Como se estivesse aceso Porque é a representação De uma arma ISO, né? O tanto cabo ali Onde você Prende a mão E tal Tudo brilha E olha a lâmina Olha a lâmina Aqui dá pra ver certinho, ó Tá vendo ali embaixo Que os traços em branco Tá tudo iluminado? Porque é uma tecnologia ISO Tá faltando em quem? A lâmina astral Eu vou falar uma besteira aqui Mas quem não concordar comigo Pode colocar Calil Mentira Não lembra isso, não Isso aqui não lembra Uma espadinha de papelão? É sério Pela cor Não tem brilho Tá vendo ali? Nota que na lâmina dela, ó Ela tem riscos ali Tá vendo? Bem na pontinha ali, ó Tem tipo um contorno Aquilo ali Deveria estar aceso Tá vendo, ó Eu não sei Eu posso estar falando besteira aqui Mas eu acho que isso aqui ainda não tá pronto, pessoal Isso aqui vai ser ainda mexido Se for mesmo essa verdade Não deveria ter sido entregue pra gente agora Mas tá aqui, mano Uma espada ISO Aparentemente, né? No jogo e tal Mas que parece uma arminha de papelão Não tem brilho em nada Nada, 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 nada Nem parece uma lâmina E no jogo? Como é que ela tá? Ela tá assim, mano, ó No jogo, conforme a gente anda A gente nota, ó Que ela tem um brilho Tá vendo ali, ó Vocês estão vendo? Ó Vamos chegar aqui perto do sol Onde tem sol, né? E essa chuva aqui não acaba, né, mano? Ó Vamos dar uma olhada aqui, ó Ó Parece que tem Parece que tem um brilho sim, ó Só não tá Ó Aqui eu acho que dá pra ver bem, ó Posso tá louco Mas não parece meio que um ray tracing nela ali, ó Apontando O que tá lá atrás Ó Vou voltar Eita, perdi aqui o rumo Aqui, ó Vamos chegar bem perto aqui Ó Ó Ó as árvores lá no fundo, ó Não parece, ó Então, aparentemente Ela tem sim O seu brilho Só que Seria como que Uma espada desativada Alguém aqui já leu Heresia? Assassin's Creed Heresia? Se alguém leu Comenta aí Calil Eu já li, cara Eu já li Assassin's Creed Heresia Então, se você leu Assassin's Creed Heresia Você tá ligado que Durante toda a história do jogo, né História do jogo, não Perdão Toda a história do livro Eles tão tentando Ativar A espada, né Se eu não me engano É a peça do Eden 25 Que é a espada do Eden Que esteve com O Demolay Esteve com O O Arnô E tal E ela Até então Ela tá uma espada morta É uma espada ISO Que tá morta E eles tentam reviver Ela e tal Mano A impressão que eu tenho Nessa espada É isso Ela Tá uma espada morta É como se fosse uma espada ISO Morta Ela não está ativa Mas tá aí, mano É... Antes de qualquer coisa, né Eu não posso esquecer É... Parabéns A todos os membros Da Mentors Guild Que trabalharam bastante Pra poder fazer Esse projeto em si, né Pela Ubisoft Muito obrigado Pela oportunidade também, né De trabalhar junto A galera Nisso Essa espada Que eu particularmente Eu não participei Ativamente Da construção Das espadas Mas eu conheço A galera que fez isso Então parabéns Pra vocês Que ganharam Porque sim É uma espada linda Só que na minha opinião Só tá faltando A Ubisoft Colocar os brilhos, né E também aí As iluminações Ali ISO Que tem aqui Principalmente nesses Símbolos ISO Que a gente tem ali, ó Tá ligado? Tem que ter Tem que ter Fica um adendo aí Pros caras colocarem Mas eu sei que Como muita gente Tava querendo ver, né A espada É claro que eu ia Tá trazendo pra vocês Pessoal Então, ó Basicamente Pra vocês não terem Mais dúvidas Essa É A espada Lâmina astral Que vai tá chegando Pra vocês Gratuitamente Através da Ubisoft Connect Não existe data ainda Tá bom? Não existe uma data Mas assim que for Disponibilizado É claro que eu vou Tá falando pra vocês Tem outra arma Pra tá chegando Primeiro pra Mentors Guild Depois pra vocês Assim que ela for Disponibilizada, né Eu também vou tá Mostrando pra vocês E se essa arma em questão Ela tiver algum Upgrade Gráfico Eu também Vou fazer outro vídeo Comparando Mostrando pra vocês O resultado E tal E eu espero que Independente de tudo isso Que eu tô falando aqui Vocês tenham gostado Pessoal Porque uma galera Fã Da franquia Fez esse trabalho Pra vocês Pra toda a comunidade É praticamente Um presente De fãs Pra fãs De Assassin's Creed E tá aqui disponível Pela primeira vez Na história da franquia Uma arma Feita pela comunidade E que, pô Eu tô feliz mesmo De verdade, galera E porque eu acho Que isso aí É uma abertura Muito grande Pra outras participações Da comunidade Dentro de jogos Da empresa Que essa abertura, né Que essas coisas Só venham crescer E agregar Dentro dos jogos Da Ubisoft Principalmente No nosso querido Assassin's Creed, né Bom, pessoal É isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se não gostaram Também comenta no vídeo Dê a sua opinião Ela é pra lá De importante Relembrando Que isso aqui Vai estar disponível Pra todo mundo Durante o Até o final do ano Acredito eu Através da Ubisoft Connect Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu!